E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de World of Warcraft, e hoje a gente vai fazer o Rogue Sub. O Rogue Sub, quando a gente fala dele, o celular vibra, então não é um problema, pronto. O Rogue Sub, ele mudou a ideia bastante dele, ficou tipo como se fosse um ninja, porque era tudo tipo, ah, só tá invisível, só que realmente você não ficava tanto tempo invisível. Agora não, agora mudou, tá? Então vamos mexer na base dele aqui. O que que ele tem? Ele vai ter o backstab, tá? O que você já tinha, só que agora o backstab é simplesmente assim. Se você bate na frente, ele dá X, tá? Então é 22, 33, tá vendo? Olha, 32 de dano, tá vendo? 32K. E se você bate atrás, ele vai dar 30% a mais de dano. Se parar de gritar, aí 41, vai dar 42 mais ou menos, que é 30% a mais de dano do que eu dou na frente, tá vendo? 30% a mais e dá um combo point, maravilha. Eu vou pular o Shadow Strike por agora e a gente ainda tem o Eviserate, que simplesmente você bate, gasta combo point e dá dano físico. Uau, Ricardo, que complexo. Ok. Fora isso, a gente tem uma skill chamada Nightblade, tá? É um finishing move que você dá dano mágico, você dá um dot mágico, tá vendo? E você dá slow na pessoa. Só que detalhe, toda vez que você bate nessa pessoa, tá? Nossa, a câmera é péssima dentro desse lugar, mas tudo bem. Toda vez que você bate na pessoa que está com o Nightblade, que vai dando dano... Então, ó, 350 de dano em 16 segundos, ok? Só que toda vez que eu encostar nessa pessoa, eu vou dar slow nela em 50%, tá? Isso aqui é Shadow Damage por tempo. Então, por exemplo, ó, vou soltar, ok? Tá vendo que ele tá com 50% de slow? Ok? Eu vou encostar nele, recoloquei o slow. Encostei nele, recoloquei o slow. Ok? Ó lá, tá vendo? Tá recolocando o slow que eu tô batendo. Então, assim, é um constante slow na pessoa. E enquanto isso, ela vai tomando dano de Shadow. E eu juro que eu não quero bater na... Ok, beleza. O que mais a gente tem aqui na base? A gente tem um novo Burst, tá? Que é o Shadow Blade. O que o Shadow Blade faz? 3 minutos de cooldown, os meus auto-ataques, eles vão dar Shadow Damage. Não é mais dano físico, meus auto-ataques vão dar dano mágico, tá? Dark de sombra. E, além disso, tudo o meu que gera combo point vai gerar um a mais, tá? As minhas habilidades que geram combo point vão gerar habilidades. Por que habilidades? Porque o nosso Rogue Sub tem uma passiva que os meus auto-ataques têm chance de gerar um combo point. Lembra que a gente tinha aquele que toda vez que alguém do grupo critasse, você ganhava um combo point? Que era esse aqui. Que agora virou um talento PVP. Então, assim, eu tô batendo no bicho, ó. Por favor, Blizzard. Isso. Aqui, ó. Ó, gerei um combo point. Não fiz nada. Tá vendo? Por favor. Gerei mais um combo point. Então, meus auto-ataques têm essa chance de criar um combo point. Então, a Shadow Blades só funciona pro... É... Pro rolê. Então, por exemplo, ó. Tô batendo... Aí. Gerei um combo point. Não gerei dois. Agora, se eu der um backstab, vai gerar dois, tá vendo? E os meus auto-ataques estão dando de dano de Shadow. Ok? Super legal. Bacana. Além disso, a gente vai ter... Eu vou explicar primeiro o Shadow Strike. Então, o que é o Shadow Strike? Você só pode soltar essa skill invisível. Tá? Vamos tirar isso aqui porque tá confundindo isso. Essa skill você só pode soltar invisível. É o Shadow Strike. E ela tem 25 jardas de distância. 25 metros, digamos, vai. E você... Blinca atrás do cara. E dá 116 mil de dano físico. Então, você vai pra trás do cara. E dá um hit. Então, como é que funciona isso? Super simples. Eu tô aqui mirando naquele dummy ali. Tá? Eu vou ficar invisível. E vou clicar no Shadow Strike. Pau! Eu vou bater atrás do cara. Eu blinco pra trás do cara e dou um hit. Super legal. Ok? Maravilha. Aí, o que mais a gente tem? A gente vai ter essa outra skill chamado Symbols of Death. Symbolos da Morte. Você também só pode usar invisível. Tem 10 segundos de cooldown. E ela fica por 35 segundos. Ok? O que ela vai fazer? Aumenta todo o dano que eu dou em 20%. Deu PTD? Tipo, tem alguma complicação? Não. Só que tem um outro detalhe. Faz com que meu próximo Shadow Strike. Meu próximo... Um... Meu próximo Shadow Strike. Seja 100% de crítico. Ou seja, ele vai critar. Tá? Então... E detalhe. Isso aqui não é afetado pelo Global Cooldown. Então, quando eu fico invisível e eu solto essa skill. O meu próximo Shadow Strike vai critar. Então, o que eu faço? Clico. Plá. Critou. Tá vendo? Só que lembrando que isso não é afetado pelo Global Cooldown. Não é. Tá? Então, se você quiser criar um macro. Para as pessoas que gostam disso. Você pode colocar um macro simples. Você dá barra cast. O Symbol of Death. E barra cast Shadow Strike. Uma coisa super simples. Que a gente chama... Que eu coloquei o Shadow Pika. Então, eu clico invisível. E eu clico esse aqui. Um botão que vai soltar as duas skills. Tá vendo? 7 segundos. Tá faltando. 1, 2, 3 e... Critou. E ainda recolocou o meu buff. Uma coisa super simples. Tipo, não tem muito o que colocar. Só que lembrando que isso aqui gasta energy. Então, não adianta ficar colocando isso como o seu macro principal. É uma vez que você solta a cada 35 segundos. Mais ou menos. Aí você fala... Ok, Ricardo. Só que... Isso aqui eu só solto invisível. Eu tenho Vanish. Para ficar invisível. Não. Aí. O que é a grande mudança do sub? É o Shadow Dance. Antes do Shadow Dance, você soltava. Você ficava por um período de 10. 12 segundos. Não me lembro agora. Mas você ficava um período grande. E você tinha que soltar o seu burst interno. Tipo, ambush. 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 Vanish. Ambush. Mas você soltava tudo que você queria invisível. Agora não. Agora, você fica 3 segundos no Shadow Dance. Só que ele tem 3 cargas. 3 segundos. 3 cargas. Ok? E o que vai acontecer? Você pode soltar tudo como se estivesse invisível. Se você atacar e for atacado, você não tira essa skill. Você é considerado invisível. Ok? Tudo que acontece invisível acontece aí também. E detalhe. Suas habilidades custam 20% a menos gêneros. E elas dão 10% a mais de dano. Tá? Então, por exemplo. Se eu quiser soltar Shadow Dance e o meu macrinho. E ficar soltando a minha skill. Eu posso. Por 3 segundos eu posso. Então, você tem nesses 3 segundos e com 3 cargas você usa a hora que você quiser essa habilidade. Daí você fala, mas é isso que eu faço? É só isso? Tá, mas você ainda tem a sua ultrapassiva. É o Deepening Shadows. Toda vez que eu solto um Finish in Move. Eu reduzo o cooldown do meu Shadow Dance em 3 segundos. Por combo point. Por combo point. O meu Shadow Dance, ele já é 1 minuto de recarga. Tá? Toda vez que eu solto. Tá vendo? Falta 20 segundos. Eu vou clicar aí. Você iria tipo. Já voltou pra 10. Então, isso aqui. Você constantemente vai ter Shadow Dance na batalha inteira. A ideia deste spec é você nunca sair de perto do cara. Você ficar teletransportando pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. E constantemente dar slow no seu adversário. Porque lembrando que toda vez que você ataca com o Nightblade, você recoloca um slow no adversário. Certo? Além disso, pra recuperar o Energy, a gente tem ainda o Hand Lentless Strike. Toda vez que eu dou um Finish in Move, eu tenho 20% de chance por combo point. Ou seja, 5 combo points. 100% de chance de ganhar de volta 40 de Energy. Então, você solta um combo point. Um Finish in Move e ele volta o Energy. Tá? Até aí. Super. O meu Master ainda... Os meus Finish in Moves tem mais dano. Uma coisa super simples. Ok? E aí, a gente tem também em AoE. Ou a distância. A gente tem o Shuriken Tosu. Que sobrou pro Sub. Tá? Você dá dano físico e dá combo point. A animação tá um pouquinho mais da hora. E a gente tem também o Shuriken Storm. Isso aqui é interessante. O que você faz? Você dá um Shuriken em área. Tá? Dá dano físico em área. E se você tiver invisível... E dá um combo point por alvo. Que acertar, tá? A questão é que quando você tiver invisível ou num Shadow Dance. Que é a mesma coisa, no caso. Mas vocês entenderam. Invisível, isso aqui vai dar 200% de dano. Então, o que eu tenho aqui? 8 mil. Soltei Shadow Dance. 26 mil. 26 mil. Tá? Então, mesmo o seu AoE, você tem que soltar, de preferência, dentro do Shadow Dance. Pra realmente dar dano. Tá? Legal. O que que o nosso Artefato faz? As pessoas estão pedindo pra eu falar sobre as skills dos Artefatos. Então, eu vou falar mais ou menos o que as coisas fazem. Primeiro, o que o Artefato faz? Chama Gorma Obyte. É um minuto de cooldown. E dos outros dois que a gente viu, nenhum dava combo point quando você clicava. O do Assassination. É um dano de poison. E o outro, toda vez que você dá uma coisa, você ganha full combo points. Então, dá combo points. Só que essa é uma skill que você clica e só. É uma skill. Pá! O Obyte vai dar 90 mil de Shadow Damage. Então, um dano direto. Você vai reduzir o movement speed do cara em 60% por 8 segundos. É uma puta de um slow. E dá energy. 30 de energy em 6 segundos. E 3 combo points. Então, ela dá energy. Ela dá combo point. Ela dá dano. Ela dá slow. É uma skill, aspas, completa. Tá? Então, se eu colocar aqui, é um minuto de cooldown. Ó, eu vou soltar. Então, o cara vai tomar o dot. Vai tomar o slow. Eu vou ganhar energy. E eu vou ganhar combo point. 2, 3 e... Tá vendo? Aqui, ó. Ganhando energy. E ganhei 3 combo points. Sucesso, né? Super simples de entender. Então, eu vou passar mais ou menos as skills mais importantes do meu artefato. Ok? Quais são elas? Número 1. Toda vez que eu entro invisível. Quando eu saio do invisível. Eu explodo dando dano de Shadow em todo mundo. Então, eu tô invisível. Saio do invisível. Explodi dando dano. Ok? Olha só. E o Shadow Dance também. Porque lembrando que o que acontece em invisível, o Shadow Dance também acontece. Ok? O que mais a gente tem? Toda vez que eu uso Night Blade ou Eviscerate. São os meus dois finishing moves. Eu vou ganhar uma coisa chamada finalidade. O finality. Tá? Então. Por favor, Blizzard. Então, o que que eu vou fazer? Toda vez que eu solto o Eviscerate, eu vou ganhar esse aqui. O meu próximo Eviscerate vai dar 20% a mais de dano. E se eu soltar o Night Blade? Olha lá. Pronto. O meu próximo Night Blade vai dar 8% que eu só usei com 2 Combo Points. Ok? Ele vai dar 5% de dano a mais por Combo Point. É... 4% de dano a mais por Combo Point. Sucesso? Sucesso. Além disso, eu tenho esse aqui. Que é o Akari Soul. Toda vez que eu uso Cheap Shot ou Shadow Strike, aparece uma imagem desse Akari. Isso é uma coisa rosa. E depois de 4 segundos, ele dá um dano de Shadow. Então, vamos ver isso aqui? Eu vou soltar uma vez, pra vocês verem. Tá? Ó. Esperou 1, 2, 3, 4 e... Per. Soltou. E se eu soltar repetidamente, ele também vai soltar. Isso não foram 4 segundos que eu contei, tá? Ó. Então, eu soltei 1, 2, 3. Soltei 3. Vamos ver quantos aparecem? 1, 2, 3, 1. E 2. E 3. Tá? Então, essa é a minha skill. Essa é a outra skill do Artefato. Fora isso, a gente tem algumas skills interessantes. Que quais são? É... O meu Shuriken Storm tem chance de dar um dano adicional. Ah... Qual mais? Se eu dou Sprint. Se eu corro com Sprint. E eu não tomo Hit. Portanto, por 3 segundos... Tá? Eu fico invisível. Eu ganho o... Eu vanish. Tá? Uma coisa bacaninha. E além disso, a gente tem isso aqui. Que aumenta o dano de dodge. Eu não tomo mais dano de queda. Tá? E fora isso, o resto é tudo aumentar dano. Ah, isso aqui aumenta a chance do meu Shadow Techniques. Que é toda vez que eu ataco, eu tenho chance de ganhar combo points. Tá? Então, eu não vou passar por todas as passivinhas. Mas essas são as mais interessantes. Ok? Tem essa aqui também. O Tip Shot. O Shadow Strike tem chance de ganhar de volta 15 de energy. Mas eu não vou parar pra falar. Eu só expliquei essas grandes habilidades. Primeiro. Tá? Vamos aos nossos talentos. Tá? Vamos aos nossos talentos. Isso aqui é talento de PvP, Ricardo. Nossa primeira linha. No 15. Isso aqui a gente já tinha antes. Continuou. Ataques invisíveis. Ou 6 segundos depois de quebrar a invisibilidade. Dão 10% a mais de dano. Funciona com o Shadow Dance. Soltei Shadow Dance. Eu estou com o meu buff ali. Ok? E aí depois de 6 segundos, depois do Shadow Dance também. O meu Weapon Master, todas as minhas habilidades, tem 6% de chance de acertar o alvo duas vezes. Só que detalhe. É duas vezes toda vez que elas dão dano. E não toda vez que eu solto. Então se eu solto o meu Night Blade, por exemplo, que é o meu debuff no cara, ele tem 6% de chance de cada um desses sticks bater de novo. Eu não vou esperar porque 6% de chance é pouco, mas vai Blizzard, por favor. Uma vez, vai. Uma vez enquanto eu estou explicando. No combate você me ajudou. Não. Não. A última. Não. Bem. Mas tem 6% de chance de bater duas vezes. O Evicelite também. Quando eu solto, duas vezes, uma vez. Só que para cada dot também. E o meu Gloom Blade, ele tira o meu Shadow, o meu Backstab. Eu não dou mais 30% de dano a mais atrás. Eu dou um dano fixo. É o dano de Shadow. Não é armadura. Físico em armadura. Shadow é dano mágico. E ele dá um dano fixo de 55 mil de dano. E é dano mágico. Ok? Super simples. Ele troca o Backstab. No nível 30, eu vou ter basicamente a mesma coisa que os outros. Só que uma coisa que é importante. Que tudo que vai falar invisível também afeta o Shadow Dance. Então, por exemplo. Shadow Focus. Minhas habilidades custam 20% a menos quando eu estou invisível ou Shadow Dance. Por que 20 nesse spec? Porque o Shadow Dance já reduz 20. Então, porra. Se fosse 50, imagina, né? Tá? A gente tem o Night Stalker. Que quando eu estou invisível ou no Shadow Dance. Eu vou dar 12% de dano a mais. E eu vou andar 20% mais rápido. Ok? Então, ali ó. O Shadow Dance, quando eu solto. Eu tenho... Nossa, eu... Desculpa. Eu estou viajando. Eu falei que o Shadow Dance reduz 20%. Mas eu estava com o negócio. Shadow Dance é só ficar invisível. Tá? Mas aqui eu tenho que eu ando 20% a mais rápido e 12% a mais de dano. E o Subterfuge. Que é o mais... Não é o mais interessante. Mas é o que muda mais das 3 habilidades. Que toda vez que eu fico invisível. Eu posso 3 segundos depois continuar usando as habilidades. Beleza? Só que detalhe. Eu aumento a duração do Shadow Dance em 2 segundos. Então, olha que legal. Eu solto o Shadow Dance. E eu fico aqui, ó. Pá. Tá? Ok? Acabou o Shadow Dance. Só que eu aumentei 2 segundos do Shadow Dance também. E se eu ficar invisível. Por favor, saia de combate. Isso. Eu posso soltar 1 e ainda posso soltar 2, 3. Óbvio que tem o 4 depois porque tem 3 segundos. Então você aumenta o seu número de habilidades enquanto você pode soltar invisível. Para de bater, bicho rosa. Tá? Então isso tudo afeta o seu Shadow Dance. Ok? Eu errei. Eu falei que o Shadow Dance reduz o Energia. Mas não. É esse skill mesmo. Eu confundi. Confundi mesmo. Porque normalmente eu uso ela. Mas foda-se. Vamos deixar essa aqui. No nível 45 é a mesma coisa que as outras. Dos outros specs. Mais Energy Regeneration. Aumenta o seu combo point para 8. E você vai até 6. E suas habilidades também vão até 6 combo points. Até aí tudo bem. No nível 60 a gente tem a sobrevivência. Cheat Death é igual. Elusiveness é igual. E o Suit in Darkness. Toda vez que você entra invisível. Você recupera 3% do seu HP para cada 1 segundo. Detalhe. Funciona com Shadow Dance. Soltei o Shadow Dance. Recuperei o HP. Recuperei o HP. Recuperei o HP. Ok? Se eu aumento a duração do Shadow Dance. Automaticamente eu aumento a duração disso aqui. É 1% para cada segundo que eu fico invisível. Se eu ficar invisível. Eu estou ali. Recuperando o meu HP. Tá? Então. Ah e tem o Shield também. Esse Shield é do Artefato. Isso aqui eu não expliquei. Tá. Isso aqui. Quando eu entro invisível. Eu ganho o Shield igual ao meu Attack Power. Isso aqui eu achei. Isso é verdade. Isso aqui é legal falar. É uma habilidade com um pontinho só. Mas é legal falar. Então quando eu entro invisível. Eu ganho o Shield ali. Tá vendo? 20 mil de dano. Que é o que eu tenho de Attack Power. Legal. No nível 75. A gente. O Prey on the Week já tinha. O dos outros Specs. O Strike from the Shadows. O meu Shadow Strike. Estuna o seu alvo por 2 segundos. Se for um jogador. Ele vai dar Slow. Por 5 segundos. É o Daisy. É um Slow por 5 segundos. Não dá Stan em jogador. Ok? Não dá Stan em jogador. E o Tangle Shadows. Lembra que o meu Nightblade. Reduz o movimento de Speed em 50%. Dá Slow em 50%. Beleza. Vai para 70%. Aumenta esse movimento de Speed. Essa Reduzção em 70%. Em 20%. Vai para 70%. No nível 90. A gente tem o Alacred. Que todos os outros Specs tem. Então eu não vou repetir. A gente tem o Enveloping Shadow. Que é uma nova Skill. Tá? Uma nova Skill. O que que você faz? Para cada Combo Point que você usa. Você aumenta a duração dele. E o que que ele faz? Você ganha 1 Combo Point. A cada 3 segundos. Então. Vamos ganhar aqui. Isso aqui para vocês verem. Tá difícil. Mais 1. Porque a gente está com um negócio de 6. E. Beleza. Então eu vou soltar aqui. E vocês vão ver. A gente ganhando. Ó. O Buff aqui. A gente ganha 1 Combo Point a cada 3 segundos. 1 Combo Point. 1. 2. 3. E outro. E 1. E 2. E 3. E outro. Tá? Então a cada 3 segundos você vai ganhando 1 Combo Point. É uma Skillzinha nova. Ok? E a gente tem o Premeditation. Que já existia. Só que ele mudou. Toda vez que eu dou o Chip Shot e o Shadow Strike. Eles dão 1 Combo Point a mais. Então o Shadow Strike agora dá 2. E o meu Chip Shot agora dá 3. Certo? Sucesso. No nível 100. A gente tem o Market for Death. Igual. Mesma coisa que os outros. O Death from Above. Mesma coisa que os outros. E o Master of Shadows. Toda vez que eu entro em Visível. Ou uso o Shadow Dance. Eu ganho 30 de Energy. Entendeu? Então eu vou gastar aqui meu Energy. Vou gastar meu Energy. Pá. Gastar meu Energy. Entrei em V-Stealth. Ganhei Energy. Gastei meu Energy. Gastei meu Energy. Gastei meu Energy. E de novo. Ganhei Energy. Ganhei Energy. Tá? Então eu posso ficar ganhando Energy. Eu cliquei o Caps Lock. Tá. É isso. Certo? Então esse é o Rogue Sub. Então agora ele tem tipo uma movimentação relativamente grande. Porque você pode ficar trocando de alvo e pulando de um lado pro outro. E essa câmera é péssima. Desculpa gente. Eu gosto de ficar longe. Mas nesse lugar não dá. Certo? Então. E eu tentei explicar só por cima essas habilidades como as pessoas têm pedido. Ok? Algo mais? Algo mais? Não? É isso? Então vamos para o nosso artefato. Ah. Quem não quiser ver gente. Eu vou começar a quest do artefato agora. Eu agradeço a todo mundo que tá vendo. Deixe seu comentário aqui. A próxima classe que você quer ver. Cada vez que você quer ver uma coisa nova. Então eu pediram as skills de artefatos. Eu tô fazendo. Eu vou fazendo tudo que vocês querem. A certo ponto. Tem gente que manda. Eu quero nudes. Não. Não. Isso não pode no YouTube. E também não. Tá? Mas gente. Por favor. Se vocês gostam. E vocês querem que eu continue. Ajude a gente no Patreon. Eu tenho aqui embaixo. Vai aparecer na stream. Então vocês. Eu tô com alguns highlights da stream. Tanto de. Se vocês querem stream de World for Craft. O que vocês querem ver na stream do World for Craft. E. É isso. Então eu sou cada um. Fico por aqui. Pra quem fica. A gente já se vê. Pra quem vai embora. Falou. A gente vai começar a quest do. Do sub. Do artefato do sub. E. Aí a gente vai falar com a Valira. Que a gente. Ela é. E a gente tem que. Achar. Inteligência. Do. Ah tá. A gente tem que pegar a informação. Do. Pessoal de. Dallalã. De Dallalã. Onde você tá mano? Eu quero saber o que é que é você. Tipo. Exatamente. Tá. Vai. É que você me parece do mal. Mas. Beleza. Porque você é tipo um heredar assim. Não. Eu não confio em você. Mas beleza. Isso aqui é uma rune of port. Porque isso aqui. Tá. Beleza. Então. O que mais a gente tem? A gente tem que pegar. E aí. Montaria nada né? Ok. Vamos pra cá. Aqui dentro. Aqui. Na loja. De bebidas. The Shadows Review. Uhum. Tá. O vinho faz as pessoas falarem. Mas as vezes as pessoas não falam. Ok. Entendo. 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 Tem alguns amigos aqui. Que são. Parecidos. Desmond. Gravesorrow. Ok. Então. Onde você tá? Você tá no jardim? Acredito que você esteja no jardim. Ou. O nego tá tipo morto velho. Ok. Então vamos. E aí Joe. Só no de boa. Só na vibe. Cabeça. Cabeça. E se. Aff. Achei que você era do meu time. Tô viajando aqui. Sai velho. Você demorou mais pra morrer do que o bichinho ali. Mas tudo bem. Tá. Vamos achar o. Vendo o corpo. Não tem nada. Hum. Eu acho que eu vou ter que pegar aquela runa do portal lá em tia. Corra tia. Você tava aqui na porta velho. Eu dei toda a volta. Ahn. Tá. A gente tem que pegar o runa do portal. Tá. Eu imaginei mesmo. Eu não sei não. A Jana tem feito muita bosta nessa expansão. Ahn. Não sei não. A Jana tem feito muita bosta nessa expansão aqui. É. Mas eu tô fazendo como se eu fosse um jogador normal. E ó. Tá tipo aqui dentro? Não. É. Tem fogo aqui. Oh, fuck Vai ficar dando a volta, hein, meu? Bem, valeu Oh, oh, oh Peguei Isso aqui vendia na loja, antigamente, viu? Deixa eu te contar esse segredo aí Não sei pra que eu fiz tudo esse esforço aí Quem que joga fogo no meio do... Super rando isso aí, viu? Tá, tio, eu não confio muito em você ainda, mas beleza Ok? Mas tudo bem Hum Seu Vanish vai pro lugar, é tipo um teleporte Ok, entendi Entendi, entendi Então vamos Oh, caceta Que susto, aquele demônio aparecendo Aquele demônio não é da quest não, tá? É que eventualmente você vai ver uns bichos aqui assim Tá, vamos lá The lounge is secure Ok Ah, minha? Você vai ficar aí andando sem fazer nada Ok Beleza E aí, tio, muito obrigado pela ajuda, tá? A gente te agradece Eu ainda não confio naquele cara Eu falei Que idiota Ah, se você me... Ah, eu vou poupar você Ok Ele tá sorrindo Ok Tá bom Pode ser, pode ser Não, não é razão Não, não é razão Olha isso Você é igualzinho Você é vermelho Você é um DNA vermelho Eu dava um backstab nele aqui Assim, ó Flá 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 Hum Ok Então vamos 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 Com as minhas habilidades Você nem sabe quais são as minhas habilidades Fica de boa aí Cadê o meu distract, mano? Vamos tá na barra Porra Cadê? Eu gosto do meu distract aqui Hum Quem que vem visível nessa porra aqui? Olha aquele bicho ali Então, falhou Falhou Hum On the field of battle Fica quieta, tio Vamos deixar dois steps nesse cara aqui Falhou Oi, moça Tá tudo bem com você? Comigo tá ótimo E vai Falhou Vamos usar mais um Shadow Dance Mais um aqui na cara Mais um aqui na cara Opa Opa Ai É isso aqui Ah Me deu o chip shot Hum Não, eu não gosto do Kill Jaden Eu não sou fã dele Não, eu não gosto do Kill Jaden Ah, é o Pick Pocket Aqui? Eu tô ligado que era o Pick Pocket Eu tô ciente Puta distância, hein Ei, eu não tenho Energy Ah, não Não, 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 não Pera Shhh Foi mal Falou Eu sou Rogue Eu fujo das coisas Eu não mato É esse de Rogue E aí, tio Ah, ele fica dando Ele fica dando Imolate É, é o Fire Vai, solta de novo Solta 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 Falou 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 Shadow Blade Ah, tem uns rolê aqui no chão Sai, velho Sai desse bicho Sai, sai Pra trás Vamos dar mais um Eviscerate Achei que ia matar com dois mesmo Então vamos pra cinco Não, quatro já dá Quatro já dá Tranquilo Ok Vamos lá Gol Eu não tô com talento de Fuck Ah, tô sim Ah, tô esperando a HP enquanto eu tô invisível Ahm Hum Vira pra lá, vai Shhh 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 Não Eu tô do lado do mocinho Não vai dar animação agora não, hein Hum Porra, mano A gente vai ver o que eu Se eu fosse Se eu fosse eu ali Eu estaria cagando Nas calças Mas De boa De boa Tranquilo Hum Ih, bufou, 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 bufou Isso aqui é tipo Fica mais forte Caceta É tudo pelas adaguinhas? Calma lá, né Não é tudo isso não Ok 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 Não Ei Não O tio, eu tô parado ali Vai, mano Não, 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 não Deixa ela ir embora, não Não Esse snake vai embora, não rola, não Volta, 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 volta Kill Eu tô tentando faz meia hora, velho Ó, bufou Adaga Vai, tip shot Se fode Once in for all, eu concordo Mas você não me deixa Vai Shadow strike Shadow strike Opa Exagerei Ó, aqui Shadow strike Shadow strike Tá, ela tá com o negocinho aqui Vamos fazer o seguinte, ó Fica tranquilo Ah, eu ia falar, fica tranquilo aí, mas Not good Agora a gente faz isso Isso, um, dois, e vai E vai Ah, é outro Shadow strike Shadow strike Não, sem, sem, sem bicho Sai No more game Você que tá fazendo as coisinhas de idiota aí Eu não vou nem dar evasion, seu lixo Nossa O que eu tô falando As fãs do desmai Os devores Paranananananana Olha que nice Essa Animaçãozinha assim Vuff E agora magicamente Vai aparecer um portal Eu já tenho já, tio. Você não precisa ter atenção na animação, caceta. Presta atenção na animação. Corre, 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 corre. Acho que foi. Você não tiver que matar mais nenhum bicho. É isso. Tô com as minhas adaguinhas aqui, já ganhei minha skill. O que você falou? O que você falou? Sim, eu sei onde encontrar ela, mas... Você fica tranquilo aí, viu, tio? Eu juro que eu não confio em você. É. Eu acho que eu vou te matar depois. Eu não sou muito funcional. Bem, gente, mas é isso. Agora é só a mesma coisa que as outras. Vou entregar a nossa quest pra mocinha. E é isso. Então, esse foi o último vídeo dos rogues. Então, hoje a gente terminou essa classe que foge dos negros. Ok? Então, eu sou o Cadão. Fico por aqui, de novo. Se vocês quiserem ajudar, não esquece que a gente tem Patreon. Tem a Twitch. Tem o Subscriber. Apareçam na stream, que é super divertido. Gosto muito de conversar com vocês lá. E... Até a próxima. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Valeu! Tchau!